A safra brasileira de grãos deve fechar 2022 com um recorde de 278 milhões de toneladas. Isso mesmo, uma alta de 10% em relação à produção prevista para este ano. Esse é o segundo prognóstico para a safra do ano que vem sendo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, OIBGE. São esperadas para 2022 altas de 3,4% para a soja, 13,9% para a primeira safra do milho, 28,4% para a segunda safra do milho e 4,3% para o algodão. Bom, são números bem otimistas, né? E eu fico por aqui, mas já já volto com mais notícias. E eu fico por aqui.